Vai começar o combate Aqui ó Não pode puxar assim Coloca a mão aqui Não pode puxar assim Ah tá Coloca a mão assim Assim? Isso Tá reto Tá bom? Tá Um estudo já Ah O que que é isso? É que tá escorregando Não, pera Tira esse negócio aí Tá escorregando Tá escorregando Ui Ó, aqui na reta Pega uma borrachinha Vai, já Tenso Quebrou Escutou Escutou o barulho Quebrou Quebrou Vai mais outro Vai assim, vai assim Assim Olha, caiu O que que é isso? Assim que é bom Vai Só faz meu medo Achei que é bom Ah, arregou Olha o passarinho Arregou Quebrou Obrigado.